Além de outros homens que se dedicam a assaltos em Piripiri, uma dupla está tocando o terror e fazendo vítimas, tomando pertences principalmente de pessoas consideradas alvos fáceis, como mostram esses flagrantes feitos por câmeras de segurança. A sensação de medo entre as pessoas é clara. Hoje em dia a gente só anda mesmo desconfiado olhando para trás, porque a gente pensa que está só, mas não está, está mais um ladrão. Aí a gente não pode andar nem com bolsa e nem um celular na mão que eles tomam. A gente não pode nem sair na rua. A partir de sete horas não pode ficar na porta de casa, que é muita violência. Se a gente sai na rua com a bolsa, é atacado pelos trombadinhas. Um dia desse mesmo eu vi um passando aqui na rua que tinha cometido ali um, tinha tentado assaltar ali o centro ali. E eles andam com a mochila, trocam de camisa em meia e meia hora e conseguem se safar. Mesmo que venha a gente atrás deles, mas eles conseguem entrar no terreno baldio, que tem muito terreno baldio aqui, certo? Cheio de entulho. Então é fácil o cara pular um terreno desse aí e se esconder. A polícia passa, ele está de trás de um mato aí, de um muro, desse aí derrubado e não consegue ver não. Estamos aqui no local onde foi filmado um dos assaltos. A facilidade dos marginais para praticarem os crimes é potencializada pelo fato da rua se encontrar praticamente deserta, até mesmo durante o dia. Esse problema que nós temos tendo aqui com alguns celulares, que muitas vezes estão sendo tomados por esses arruaceiros, esses verdadeiros bandidos menores que vêm atuando aqui em nossa cidade e que já foram presos várias vezes pela polícia militar. E em virtude da condescendência das leis com relação aos menores no Brasil, continuam soltos. Tanto é que a gente vê nas imagens que na realidade eles nem arma usam. Eles chegam, muitas vezes vê aquela pessoa ali que está muitas vezes entretida com alguma coisa, ou mesmo falando no celular, ou mesmo digitando em algum WhatsApp e atuam, chegam ali, tomam e levam. Na realidade estamos combatendo, já prendemos alguns menores na prática desses atos, mas que as recomendações são, como eu sempre digo, as de praxe, evitem locais de pouca iluminação, iluminação principalmente à noite, evitar também essas ostentações, e quando estiver falando no celular, não está muitas vezes, é desatento com o que passa ao seu redor. Essas são sempre as recomendações de praxe. Obrigado.